Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sobe o sol Gosto muito de você, leãozinho, para desentrista ser, leãozinho, o meu coração tão só Basta eu encontrar você no caminho Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que a Tia Grazeira está hoje? Eu não tenho a cabeça Isso, o leão Hoje a Tia Grazeira está o quê? De leão? Vamos lá todo mundo fazer o leão? O gírio dele, o rei da flor Presta isso mesmo, leão Gosto tanto de você, leãozinho A Tia Grazeira gosta de todos vocês, meus amores E eu estou com muita saudade da Tia Grazeira, a Tia Flavinha Isso, mas logo logo nós vamos estar juntinho Toda terça e toda sexta nós temos um encontro marcado Ao vivo, amanhã tem, tá, meus amores? Vamos iniciar nossa aula rezando Bora lá Bom dia, meu Deus querido A aula já vai começar Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar Aqui estamos juntinhos e vamos já trabalhar Abençoe a nossa escola, nossa sala e nosso lar Meus amores, nós estamos aprendendo que letrinha? Nós estamos aprendendo a semana todinha A letrinha L Muito bem A letrinha L L de quem? Do leão L da luva Isso L da lua L da laranja L de quem mais? Do limão Muito bem Do leite Isso mesmo L L do leão Isso, o leão que é o rei da folha O nome leão inicia com le L e L Observe, meus amores O que é que nós temos aqui? Nós temos a família, sei lá, que é a letrinha? L L Maior, sul, caligrafo E a família, sei lá, quando é igual a L? L e a, lá L e é, lé L e, li L e o, lo L e o, lu Vamos dizer a família, sei lá, que é a letrinha L L e o, lá, lé, li, lo, lu 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 Agora, só você Muito bem Lá, da lata Lá O nome lata inicia com lá L e a, lá O nome leite inicia com lé L e é, lé Li, é li Li do limão Isso mesmo L e o, lo L, lo L, lo de que? Do lu Isso L e o, lu Lu da luva Isso, ó De fazer, a gente tá com a luva na mão? Sim, ó Luva A luva de que? A luva da família silagra, da letrinha L Luva O nome luva inicia com lu L e o De fazer, esse L aqui Ele é maior, sul, caligrafo Isso E nós utilizamos ele quanto, meus amores Em nome de bem, soa O L, do Lorenzo L, da Lorena L, da Larice L de que mais? O L, do Luiz L, do Você conhece algum? Vai dar alguém com a letra L? L, da Laura Laura também inicia com a letrinha L, lá L, lé Li Ló Lu Isso mesmo Lua L, u Lua E o A da velhinha Lua O L de linguagem Isso O Rogério Ele pede pra pedir Pra pegar a porchila A porchila L Da lua O L de linguagem No livro Na porchila Tá, meus amores? Preste atenção Lá Lé Lí Ló Lu Isso mesmo Agora Nós vamos fazer o quê? Observe, meus alunos Aqui nós temos A família silagra Lá Lá Lé Li Ló Lu Vamos lá? Muito bem L maiús Caixa Alta Observe, meus alunos Caixa da série Vai escrever aqui Uma palavrinha Observe Lá Nós já temos A sílaba Lá Vamos formar uma palavrinha Ó Lá Tá Observe Lá 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 Tê Lá Tá Vamos ser que a gente vai chegar a série Lá Tá Agora é só você Muito bem Lá Tá Na palavra lata Tem quantas letrinhas? Vamos contar quantas letrinhas? Tem agora lá Uma Duas Três Quatro Quatro letrinhas Vamos falar a palavra lata Ela tem quantas sílabas? Vamos lá bater palminha Lá Tá Quantos pedacinhos? Dois Duas sílabas Observe Lá Tá Muito bem Vamos escrever uma palavrinha com o Lé 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 ã Lé ã Tá Ótimo Lé ã Repita para tirar a série Lé ã Agora Só você Isso mesmo Quantas sílabas? Quantas vezes você abre a boca Vai falar a palavra leão A tia casada vai bater as palminhas E você vai contar Lé Lé Agora Só você Duas Então a palavra leão Tem quantas sílabas? Duas Vamos ver quantas letrinhas Tem a palavra leão Ó Uma Duas Três Quatro Quatro letrinhas Li Você conhece alguma palavrinha com o Lé? Limão Li Mão Quantas letrinhas tem a palavra limão? Vamos lá Contar para te dar zero Uma Duas Três Quatro Cinco Cinco letrinhas Vamos colocar o número cinco aqui Isso Cinco letrinhas Limão Vamos ver quantas sílabas tem a palavra limão Limão Quantas sílabas? Duas Observe Limão Isso mesmo Ló Ló Bó Quantas letras tem a palavra louco? Vamos lá Contar Uma Duas Três Quatro Quatro letras A palavra louco tem quatro letras Vamos lá e continuar a sério Ló Bó Agora só você Muito bem meus amores Vamos lá bater palminhas Para saber quantas sílabas a palavra louco tem Ló Bó Agora só você Duas sílabas Ló Bó Duas sílabas Vamos escrever uma palavra agora Com lu 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 Vá Isso Lu Vá Vamos ver Ló Estivar Ló Ló Vá Vá Lu Vá Agora só você Muito bem Vamos contar quantas letras tem a palavra luva Uma Duas Três Quatro Quatro letrinhas tem a palavra luva Vamos bater palminha Para nós sabermos Quanto esses sílabas tem a palavra luva Lu Vá Agora só você Muito bem Meus amores Nós já sabemos o que Quando nós vamos separar uma sílaba da luva Nós temos que escrever o que O tracinho Observe Ló Tracinho Bó Nós estamos separando as sílabas Vamos falar Vamos formar uma sílaba Com a palavra lu 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 Que palavra é Você começa a comprar lu A Lu A Lua Tem que acontecer Duas Lu A Isso mesmo Vamos formar uma frase Uma dessas palavras Vamos falar com leão Toda vez que você for formar uma frase Inicia a frase com letra maiúscula Termina com ponto final Vamos escrever O O O Pequeno ou O grande O O minúsculo ou maiúsculo Isso Maiúsculo O Inicia a frase com letra maiúscula Termina com ponto final O O Le Le Ân O Leão Fu Como é fu? Está a famílhinha do F Fá Fé Fí Fó Fu 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 G U O Leão Fuxiu Isso O leão Fuxiu Meus amores Que frase é essa? Inicia a frase Com letra maiúscula E termina com um pontinho final Toda vez que você for formar uma frase Fazer uma frase Você deve começar com a letra maiúscula E terminar com o ponto final Muito bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lata A lata é A letrinha é É A lata é Dá Dá Isso mesmo A Lá Tá É Dá Ló Rí Ná Vamos ler a frase Que letrinha é essa? A Muito bem A E para letrinha é essa? Que sílaba é essa? Lá T A Tá Lá Tá A Lá Tá E essa letrinha? É Muito bem É E que sílaba é essa? Dá D A Dá L O Ló R E Ré I Ná Na Ló Ré Ná Agora observe A gente vai ler a frase A Lata É Da Ló Ré Ná Muito bem Essa semana nós estamos aprendendo a letrinha L Meus amores E em matemática nós estamos aprendendo o que? O sinalzinho de Igual E de Fé Rente Muito bem Observe Vamos utilizar aqui Aqui a tira zero tem O número Seis E aqui eu tenho O número Seis Nós temos dois números que são o mesmo Eu vou utilizar o sinal igualdade Ou sinal de diferente Isso Igualdade Dois Tazinhos Seis Igual a Seis Aqui nós temos Dois números Esses números Eles são iguais? Não Aqui nós temos o sete E aqui nós temos o nove Qual é o sinal que eu vou colocar? Igualdade? Não De fé Lente Muito bem Dois tacinhos Cortado ao meio Isso mesmo Nós temos dois números Esse número é o que? Dez Uma até Sinal E esse outro? Doze Uma Doze Esse número é o mesmo desse? Não Não Eu vou colocar qual? Igualdade? Não De fé Lente Isso mesmo Dois tacinhos Cortado ao meio Meus amores Esse número aqui Qual é? Quinze E esse daqui Quinze Esse é o mesmo Intense Então eu vou colocar qual sinal? Igualdade Isso mesmo Quinze Igual a quinze Isso mesmo Meus amores Agora você vai realizar As suas atividades Tá? Nos livros de linguagem Tá? E no livro de matemática Meus amores Em matemática Você vai fazer o que? Você vai colocar Os números que vêm antes E depois Quem é que vem antes do quarenta e dois? O quarenta e três Isso mesmo Quem é que vem depois do quarenta e dois? O quarenta e três Quem é que vem antes do quarenta e dois? O quarenta e um Isso mesmo Quem é que vem antes do quarenta e oito? O quarenta e sete Quem vem depois? O quarenta e nove Isso você vai completar com o número que vem antes e o que vem depois da família do mérito que nós estamos aprendendo do 40 ao 49 meus amores tchau, até amanhã o nosso encontro, tá?